O que significa o termo paizão no futebol? Significa aquele cara que vai estar do lado dos jogadores, que vai passar a mão na cabeça. Confesso que eu não sei quando começou esse termo, mas o futebol brasileiro é especialista em produzir paizões, aquele treinador que tem como grande mérito ter o elenco do seu lado, já que é um parça. Renato Laúcho é um paizão, um cuca, considera um paizão. Joel Santana, aqui no Rio de Janeiro, talvez seja o maior exemplo de paizão. E Luiz Felipe Escolari também está nesse grupo, de um treinador que consegue transformar o seu grupo de jogadores em uma verdadeira família. Foi assim que o Brasil conquistou o pentacampeonato em 2002 na Coreia e no Japão, a famosa família Escolari. Mas, assim como tudo na vida, nada tem um lado só. E esse termo paizão também não tem um lado só. O termo paizão pode ser para esse cara que passa a mão na cabeça do jogador, que tem um jogador do lado, que não se opõe ao grupo de jogadores, né? Porque tem treinador que, assim, se em algum momento romper com essa parceria com o grupo de jogadores, ele não trabalha mais. Porque é o único mérito dele, ele é um cara sem bagagem tática, um cara sem bagagem técnica. Não é o caso do Filipão, tá? Antes de qualquer coisa, deixar claro isso. O Filipão é um cara que vem entregando, dentro do que ele acredita e dentro do que ele pode oferecer, alternativas para que o Atlético seja um time forte, seja competitivo. E ele também vem entregando uma alternativa desse conceito paizão. Que é o conceito paizão que cobra. Eu não sei como era o pai de vocês, mas, assim, o pai, ele também cobra. O pai também chama atenção. O pai também tenta tirar da zona de conforto, sabe? Eu acho que é esse que o trabalho que o Filipão vem tendo no Atlético. Um trabalho duro, um trabalho árduo de tirar da zona de conforto. Um trabalho duro, um trabalho árduo de tirar. E esses jogadores de uma zona ali que eles vão estar sempre acomodados... Bicho, não é para jogador de futebol ficar acomodado. E o Filipão, ele vem tendo esse trabalho diário a cada jogo de evitar que isso aconteça. Valeu? Então, é o seguinte. Vou pedir para você deixar o like. O comentário é muito importante na questão do engajamento. O like também. Então, ajuda a gente. Vira membro do canal. Manda um abraço para a Evolução Pisa, United Gym e KTO, que são marcas parceiras da gente aqui. Beleza? E a gente vai começar a trocar uma ideia sobre esse assunto. Porque é mais ou menos isso. O paizão que ama é o paizão que educa, sabe? Não é aquele paizão que fica só passando a mão na cabeça. Eu acho que o Grêmio foi um time que sofreu bastante isso. O Renato era o paizão, o paizão, o paizão. Mas na hora da cobrança, ou ele perdia o elenco, ou ele deixava o elenco ali numa zona de conforto gigante. E eu espero que no Atlético nunca tenha isso. Nunca, nunca, nunca. Primeiro, pela mentalidade do clube. A mentalidade do clube, eu acho que o Filipão, ele conseguiu absorver muito rápido. Que é uma mentalidade de vencer. E quando você fala em vencer, você fala em se superar, você fala em superar os adversários que também querem vencer. Então, nenhum acomodado vence. Tá? Nenhum acomodado vence. Nenhum time, nenhum técnico, nenhuma pessoa acomodada vence. Se você tá na sua casa e você tá acomodado, provavelmente ou você tá infeliz no seu trabalho, ou você tá num momento de buscar alternativas. Porque, assim, o acomodado é o oposto do vencedor. Não é o derrotado. Porque o vencedor, em algum momento, ele vai ser derrotado. A gente vê aí, por exemplo, Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores. Ele foi derrotado, mas ele venceu. Mas o acomodado, ele nunca vai vencer. Isso eu garanto a vocês. Sabe? Então, acho que esse é o recado que o Filipão tá dando. Essa é a herança que o Filipão tá deixando nessa formação de uma identidade do Atlético. Porque a gente não sabe se o Filipão continua, a gente não sabe se o Filipão continua como diretor, se ele continua como dirigente, enfim. Mas o que a gente sabe é que o Filipão, ele... vem sendo muito importante em 2022. E, querendo ou não, ele vai deixar uma bagagem. Não sabe se vai deixar uma bagagem pro Paulo Turra, não sabe se vai deixar uma bagagem, enfim, pro próximo nome. Mas ele vai deixar essa bagagem. E essa bagagem vai ser fundamental pra formação desse Atlético. Sabe? Então, assim, não é lugar pra você se acomodar. Mas o Filipão, ele deixou claro na coletiva também o seguinte ponto. Ele tá ali pra chamar atenção, ele tá ali pra gerar esse alerta podemos dizer assim, sabe? Deixar claro pros jogadores o momento que eles vivem que não é o melhor momento. Mas também, ele também não é psicólogo de ninguém. O Filipão, ele não pode tá ali pra chegar do ladinho do jogador e falar Ah, não. Mas o que que tá acontecendo, meu Vitinho, Jinho? Sabe? Eu nem tô falando que o Vitinho tá acomodado. Só dando um exemplo. Mas o trabalho do Filipão é um trabalho de chefe, bicho. O trabalho do Filipão aos jogadores é um trabalho de chefe. De superior. Quando você não tá rendendo, teu chefe pode te amar. Ter uma conversa. Mostrar que você não tá rendendo. Mas tu imagina teu chefe te amando pra passar o mano na tua cabeça e falar Ah, não. Mas, ô, ele é tão fofinho. Não, bicho. Isso não existe. Sabe? Então, o Filipão, acho que ele faz certo em deixar claro o seguinte. Eu não sou psicólogo de ninguém. Eu não sou psicólogo de ninguém. O Atlético tem ali os seus responsáveis pelo cuidado mental do elenco. E esse, sim. Em algum momento eles podem, dependendo da estratégia ali deles, falar e mostrar que o jogador, ele tá certo. Mas o Filipão precisa ser ouvido e ser respeitado. Ponto. Sabe? Porque o Filipão, dentro desse elenco aí, ele já foi responsável por potencializar vários jogadores. Ele já teve esse desafio de tirar vários jogadores de um limbo e conseguiu, ao longo da temporada de 2022, fazer vários e vários jogadores jogarem e jogarem bem. Jogarem e jogarem de maneira sólida. Jogarem e jogarem de maneira firme. Sabe? Repito. Não foi uma, não foram duas, não foram três vezes. Foram várias. E várias e várias. Então, assim, pro Filipão, a fórmula tá ali. E não foi só no Atlético que certamente o Filipão passou por essa situação. No Palmeiras, no Grêmio, nos times que ele fez história, ele também já deve ter passado por algo muito parecido. Ele já deve ter passado por algo muito, muito similar ao que tá acontecendo no Atlético. E ele sabe como lidar com isso. A partir do momento que ele vai pro microfone quase que desafiar os jogadores, é porque ele sabe que é um grupo que tá ali disposto a render. É um grupo que se perdeu de maneira involuntária, mas é um grupo que tá disposto a render. E o rendimento do Atlético, ele depende muito dessa capacidade de... Dessa capacidade de se doar ao máximo. De se doar ao máximo. Porque fica claro que o modelo de jogo do Atlético, esse modelo reativo, que é o modelo que corre muito atrás do adversário, e quando eu digo correr atrás, é realmente correr atrás de marcar, correr atrás de criar uma estratégia defensiva e sólida o suficiente. É um Atlético que, assim, fica... Fica ruim se você não estiver perto do 99, do 100%. Sabe? Fica ruim. Você precisa estar ali sempre num auge. Você precisa estar ali sempre perto de um rendimento foda. E eu não sei se o Filipão, ele até agora conseguiu fazer o time render de outra maneira. Talvez times mais dominantes tenham essa capacidade de um rendimento melhor e um rendimento mais natural das coisas ali a partir do momento que você tem mais controle sobre o jogo, mais facilidade de chegar na área adversária. Mas o Atlético nesse time é um Atlético que precisa se doar, é um Atlético que precisa estar ali jogando o máximo. Sabe? E a gente está num momento da temporada que, de certa forma, é acomodar e é acomodar para a final da Libertadores também. A final da Libertadores é a nossa prioridade, todo mundo sabe disso. Sabe? A final da Libertadores é um momento que o Atlético tem ali como a grande consagração de tudo que vem sendo feito, não só em 2020, mas também em outras temporadas. E eu acredito que a final da Libertadores é um momento também para o Atlético ter como... Cara, cada joguinho aqui vai ser algo importante pensando na final da Libertadores. Cada joguinho aqui vai me dar uma bagagem suficiente para eu chegar bem, chegar voando o máximo possível na final da Libertadores. Então, jogar mal contra o Fortaleza é aceitar que você está desperdiçando uma chance de melhorar um pouco pensando na final da Libertadores, sabe? E o Filipão? Ele ainda é tão sortudo, de certa forma, que ele tem um elenco capaz das disputas que existem ali serem disputas capazes de gerar uma rivalidade. Não é rivalidade, mas uma disputa interna mesmo ao ponto de não deixar ninguém se acomodar. De, por exemplo, uma atuação boa do Orejuela gerar uma pressão no que, óbvio? Uma atuação boa do Coelho gerar uma pressão no Vitinho. O Atlético tem elenco suficiente para isso. Então, assim, a gestão do Filipão nunca foi tão importante. E, repito, o oposto de vencedor não é perdedor. É acomodado.